Música Música E como o Senhor é o teu filho, Jesus Jesus, o Senhor é o meu filho 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 princípios deste processo derrubamos o Espírito Santo Senhor da mesma forma que os justos apostos, nós trovamos e vivemos o Espírito Santo parado do Senhor sobre todas as nossas comunidades pastorais movimentos, serviços para que as portas do inferno não prevaleçam jamais para que a tua graça aconteça Senhor em cada gesto em cada palavra em cada ação de frutos em cada encontro, em cada formação sempre a nossa igreja realizar Senhor que seja toda a unção a ação do teu Espírito Santo vamos Jesus 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 Jesus, vem e vem e vem Jesus, Jesus Nada poderá me amar Nada poderá me derrotar Pois minha força me me trocar Em nome é Jesus Nada poderá me amar Nada poderá me derrotar Pois minha força me me trocar Em nome é Jesus 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 Nada poderá me amar Nada poderá me derrotar Jesus 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 A nossa vitória, Jesus, 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 Jesus. A nossa vitória, Jesus, 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 Amém. 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 Traz sobre você agora o sinal da cruz, diga obrigado Senhor. Amém. Toda essa é o templo do Teu Espírito. Cristo do Teu Espírito. Agora que aplaude o Senhor muito da vida. Agradecer pra Deus e a Palma e a Céreta da Palma. Diga da Palma e a Céreta da Palma. Diga da Palma e o Senhor dos Filhos. Levado, levado seja o Senhor. Unificado seja o nosso 실órico. Levado seja o Senhor com todas as graças e maravilhas. Dê-la lá nesses 50 dias de festa de Páscoa Obrigado Senhor, obrigado Senhor Vamos agora cantar o hino de louvor Vamos agradecer e glorificar a Deus Enquanto guardamos o Senhor E a gente aguarda depois então Para que a gente